Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro e galera, como vocês puderam ver aí no título, eu vou estar platinando o Miles Morales, né? Spider-Man Miles Morales. E galera, eu já tô com 48 barra 50 troféus aqui, tenho de platina e um outro que é zerar o jogo no New Game Mais, né? Então eu já tô aqui na batalha final, que é 4 da fim, né? Tô aqui com o meu último traje também. E bora lá, eu vou estar mostrando aqui, eu platinando. Então bora, aqui é a batalha final. Vamos! Bora, bora, bora! Quem leva na série, hein? Quem acompanhou? Bora, bora! Tá, bora, bora! Explosão, né, Edu? Reator Galera, eu já comecei aqui, ó, da luta final, porque esse não tinha como zerar em um vídeo inteiro, né? Então, já tô aqui na batalha final. Só pra mostrar pra vocês, eu platinando mesmo. Tá, ai! Beleza, tá indo bem até. Beleza. Eita! Eita! Estou. 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 Estou me desviando aqui. Ah, me prendeu. Vai, 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 vai. Ah, a torre tá atirando em mim. Eu sei que você prometeu pra o Rick, mas ele não ia querer. Não fala da luta. Acertei. Tá. Beleza. Ah, galera, esse traje aí que eu tô usando só consegue bloquear no New Game Mars, né? Que é esse que eu tô. Que é ele só com a máscara, né? Não faz eu te matar! Você não tem chance! Por que continua lutando? Por quê? Eu sou... O Spider-Man! Opa! Opa! Beleza! Aqui, vamo, vamo, vamo. Joguei. Dá o... Dá o soquinho. Venom. Eita, ela caiu! Vamo. Beleza, desviei. Desviei também. Desviei. Agora é só. Eita. Eita. Ai. Tá, bora. Ai. 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 Ai, caramba. Usei aquele poder da hora, que eu uso bastante. Ai. Bora. Bora. Acho que foi. Não devia estar sendo assim. Eu posso resolver. Beleza. Não, me desculpa. Tá tudo bem. Agora é a parte que a gente vai desativar o reator, né? Bora. Bora. Tá, bora. Bora, 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 bora. Duro que o reator fica dando essas ondas, né? Na gente. Que ele fica... Demora um pouco pra chegar lá. Tá, tamo chegando. Beleza. Beleza. Chegamos. Bora, 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 bora. Não. Não. Vim. Não olha. Miles. Bora de novo Foi Leve eles pra longe Eu não vou aguentar por muito tempo Bora Ae, causa explosão Ae, causa explosão Pá, pera, deixa eu querer Por favor Miles Ai, Deus Fala comigo Tudo Bem Estamos bem Todos nós Fih 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 Aê Vocês viram o rosto? Você saiu bem, Spider. Pode. Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso, Spider. Aê, acabamos. 24 semanas depois, galera, eu vou pular a cena aqui pra gente aí, né? Aí, pula de novo, né? Pular a cena. Pular a cena. Pular a cena. Pular a cena. Beleza, agora... Pular a história no modo New Game Mass. Aê, conseguimos o troféu mais e mais. E o troféu platina. Aê, galera. Beleza. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Enfim, né? Conseguimos o troféu de platina. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado, deixa o like. Ativem o sininho e se inscrevam no canal. Compartem com seus amigos e... Falou! Tchau. Tchau. Tchau.